Agora nós vamos falar de uma triste estatística. Acredite se quiser, em seis anos, mil pessoas foram vítimas de balas perdidas na região metropolitana do Rio de Janeiro. Esses dados foram divulgados essa semana e a Renata Igrejas vai detalhar números impressionantes da violência no Rio. Renata, bom dia. Mais o que? Além desse dado já alarmante de mil pessoas baleadas em seis anos, vítimas de bala perdida, mais o que você destaca para a gente nessa guerra diária que os cidadãos cariocas enfrentam todos os dias. Bom dia para você. Oi, Darlison, muito bom dia para você. Bom dia a todo mundo ligado aqui no Primeiro Impacto. Exatamente, Darlison, mil balas perdidas num período aí de seis anos. Esse foi o levantamento feito pelo Instituto Fogo Cruzado aqui no Rio de Janeiro. Levou em conta um período entre julho de 2016 e novembro de 2022, ano passado. E a gente sabe que os tiroteios paralisam a vida das pessoas e vários serviços, o transporte, unidades de saúde e também escolas. Nesse período aí, olha só, 229 pessoas morreram, 771 ficaram feridas. Só no ano passado, 2022, Darlison, 20 pessoas morreram. Agora, o que chama muito a atenção no levantamento feito pelo Instituto Fogo Cruzado é o número de crianças baleadas. 87 tinham menos de 18 anos. 21 morreram. O pior ano desse período foi o ano de 2018. A gente lembra bem que o Rio de Janeiro sofria uma intervenção federal. 252 pessoas foram atingidas por balas perdidas, 47 morreram. Nos últimos seis anos, dos mil baleados, né, alvos de bala perdida, a grande maioria, Darlison, mais de 600 pessoas foram atingidas na presença policial durante ações ou operações da polícia aqui no Rio de Janeiro. A gente, claro, pediu uma resposta, pedimos uma nota à polícia militar do estado do Rio de Janeiro sobre esse levantamento, sobre esses números, mas não recebemos nenhuma resposta até agora, meu amigo. É, agora tem que utilizar esses dados aí que chega a conhecimento do grande público e traçar estratégias, né, para investir na segurança pública, para investir em educação, para diminuir os números. Em seis anos foram mil. Daqui seis anos, quantos vão ser, mais ou menos? Todo dia. Todo dia. Faz aí para você ver o balanço, né, em seis anos, quantas pessoas baleadas aí ao longo de uma semana no Rio de Janeiro, para você ver. A gente todo dia mostra isso aqui no Rio de Janeiro. Como disse a minha amiga Renata Igrejas, o carioca não tem paz, sai de casa mais do que qualquer outro povo brasileiro, não sabe se vai voltar com vida. A gente conhece alguns crimes por região. Em São Paulo, agora, é o sequestro, via Pix, né, é o assalto, você está dirigindo o seu carro, você está no ponto de ônibus, você vê o bandido na sua direção. No Rio de Janeiro, infelizmente, as pessoas morrem sem sequer saber de onde partiu o tiro. As pessoas são baleadas. A gente mostrou no Réveillon uma bala de fuzil que caiu dentro do pudim e ninguém sabe de onde veio. A segurança pública do Rio de Janeiro pena há muitos anos e me parece que a cada ano que passa, a situação só piora. Não há progresso, não há investimento em segurança pública, não há investimento para acabar com essa tragédia diária. A gente fala guerra na Ucrânia, guerra na Síria, guerra civil no Peru. Nós estamos vivendo uma guerra civil diária aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Esses números certamente vão parar agora em todos os boletins, em todos os jornais internacionais. Infelizmente, vai ser uma vergonha não só para o estado do Rio de Janeiro, para o Brasil como um todo. Que agora os novos governos que tomaram posse, tanto federal quanto estadual, peguem esses números, se debrucem com especialistas para tentar diminuir, para a gente não ver crianças que a gente está mostrando aqui, infelizmente, perderem a vida de maneira inocente, de maneira tão precoce, por conta de um problema que não é de hoje. É um problema de muitas décadas do Rio de Janeiro.